Senhor Juiz Vem acusando esta mulher infeliz Pra me julgar é o senhor quem tem a lei na mão Mas eu confesso, eu não sou pai dessa criança não 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 A mãe dela que eu amei perdidamente Numa cidade ou em um lugar qualquer Até hoje mercadejo seu amor Pois ainda não aprendeu a ser minha mulher Senhor Juiz Venho lhe pedir clemência E dizer-lhe Confesar no coração Tenho certeza Eu não sou pai dessa criança não 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 Senhor Juiz Venho lhe pedir clemência Para o meu caso resolver Acredite, Senhor Juiz Eu não sou pai dessa criança não 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 Eu não sou pai dessa criança não